SETE ENIGMAS MISTERIOSOS QUE APENAS 5% DOS MAIS INTELIGENTES CONSEGEM RESOLVER É, esse é o nome do vídeo que a gente vai ver hoje e vamos resolver os enigmas Rafael, você conhece esse canal incrível? Eu já ouvi falar É um canal realmente incrível Eu adoro que eles fazem esses títulos, tipo 13 dicas de como sobreviver no ataque de animal selvagem Coloque sal no canto da sua casa e veja o que acontece O que que será que acontece? Fica sal no canto da casa Eu já fiz isso antes É isso que acontece Uma casa temperada Uma casa... E se você gosta de enigmas também, se inscreve aí no canal E pra você que tá se inscrevendo agora, saiba que você é miau Então coloca aí nos comentários Hashtag sou miau Eu gosto desses joguinhos de resolver enigmas E a gente vai começar a resolver agora Quem é o assassino? Tem um carinha aqui, ó O cara do livro, o careca, o cara de terno e o fazendeiro Cara, esse canal não precisa de introdução Eles pegam muito mais visualização que a gente, então Não tem erro Sete enigmas misteriosos que somente os 5% mais inteligentes conseguem resolver Será que a gente vai conseguir, rapaz? Eu acho que vai, cara Cara, 5%... A gente não é, a gente não faz parte dos 5%, cara Mas vamos ver, vamos ver Vamos pular direto pros enigmas Bem, nós aqui do Incrível encontramos vários enigmas que apenas poucas pessoas conseguem resolver Você se sente corajoso o suficiente para solucioná-los? Você se sente corajoso o suficiente para solucioná-los? Cara, inteligente eu não sei se a gente é, mas corajoso Isso é verdade, cara Coragem a gente tem, meu Porque coragem pode... Uma pessoa burra pode ter coragem E é isso que a gente vai fazer agora Corajoso eu sou Vamos ver se a gente consegue Fuga da prisão Vamos ver Jack está preso Não sabemos se ele é um criminoso ou apenas uma pessoa inocente presa por engano Há apenas uma janela tão alta que ninguém pode alcançá-la A cela está vazia, exceto por uma pá Nós sabemos o que você pensou imediatamente Mas não Escavar um túnel não é uma opção Pois demorará mais de dois dias Como o Jack deve escapar de sua cela? Primeiramente o nosso amigo Jack com certeza não é brasileiro Porque o nome dele é Jack Já que ele não pode escavar uma cela e ele tem uma pá O que ele faria, cara? Ele pode pegar um pezinho na pá? Pois é, eu estava pensando nisso Será que ele alcança a janela? Olha, cara Eu não sei se esse desenho ilustra exatamente o que é pra ser Mas eu pegaria um pezinho na pá Ou então fazer um montinho de terra na parede E escalar e fugir pela janela É isso Não, cara, mas é muito óbvio Não pode ser isso Se for essa resposta A gente faz parte dos 5% mais inteligente, cara E a gente não faz parte dos 5% mais inteligente Mas vamos ver se vai ser essa a resposta E essa música de Natal no fundo Muito bom, muito bom Música de Natal Combina Vamos ver a resposta? Bem, a saída para Jack acabou sendo um morro de terra Ah não, cara Um morro de terra debaixo da janela Escalar e escapar da cela Como assim, meu? Isso Que 5%? Como é que a gente é o 5%? Conseguimos, meu? A gente libertou o Jack Conseguimos, pessoal Todos nós sabemos a resposta O morro de terra é a resposta mais óbvia Olha, sinceramente Quando a gente começou a entrar nesse vídeo A gente estava preocupado Que a gente não ia conseguir responder nenhum enigma Mas se a gente já conseguiu o primeiro É capaz de a gente conseguir todos Vamos ver então o segundo enigma aqui Chamado Um colar roubado A senhora Smith foi a polícia denunciar Que seu colar vintage estava desaparecido Não havia fechaduras arrombadas Nem portas forçadas Só o que indicava que algo estava errado Era uma janela quebrada Mas o interior do apartamento contou outra história Havia uma bagunça enorme na casa E pegadas sujas por todo o piso Surpreendentemente, no dia seguinte A senhora Smith foi presa por fraude Por quê? Não entendi absolutamente nada Cara, isso pode ter sido um cachorro, velho Ela foi denunciada por fraude Então eu acredito que foi nada mais Nada menos do que um gato Que quebrou a janela Fez uma bagunça ali Pegadas Quebrou tudo O que você acha? Cara, eu consigo pensar em várias possibilidades Eu não sei Como é que a gente vai saber a resposta certa Nesse caso Só tem uma maneira de descobrir Dando play A polícia estava certa de que a senhora Smith mentira Porque a janela foi quebrada pelo lado de dentro Se tivesse sido quebrada pelo lado de fora Pequenos pedaços de vidro estariam no chão da sala Que que é isso, cara? Isso é um enigma, cara Isso não é nem um enigma Enigma número 3, pessoal Assassinato na escola Nossa, que pesado Vamos ver o que aconteceu aqui Nesse enigma E vamos tentar desenvolver Boa, boa Ok, boa A gente tem 4 personagens aqui Os 4 assassinos O professor de matemática O professor de educação física O diretor E o jardineiro Obviamente, né As primeiras pessoas que você duvida Que você acha que foi o assassino É tipo o jardineiro Que tá com uma tesoura na mão, né Você vai apontar logo pra ele E depois O professor de educação física, né Porque ele tem uma cara de mal Porém Nunca se sabe Porque o diretor tem poder sobre tudo De repente até foi até o diretor Vamos ver o álibi deles de novo O terceiro ali tá com uma cara de suspeito, né Esse é o diretor O jardineiro estava cortando a bustos O professor de matemática Estava aplicando uma prova semestral O treinador estava jogando basquete E o diretor estava no escritório Apesar disso, o assassino foi preso imediatamente Você consegue descobrir Quem matou o professor de geografia E como a polícia resolveu o mistério? Eu acho que foi o diretor Sinceramente Acho que foi o diretor Porque o diretor queria se livrar do professor Não queria pagar mais um funcionário Na escola É a única coisa que eu consigo pensar Quem estava aplicando a prova Tinha as testemunhas ali Porque ele estava com os alunos O diretor é que estava no escritório É Eu acho que foi Porque o outro estava jogando basquete Então ele não estava jogando sozinho É verdade E o jardineiro estava cortando arbustos Então é só ver se o arbusto está cortado É, é verdade Boa, boa, boa Já o diretor estava no escritório fazendo o que? Assistindo o YouTube? Assistindo sete enigmas misteriosas Que somente 5% dos matemáticos conseguem resolver? Vamos descobrir agora então Eu acho que é sim o diretor O assassino era o professor de matemática Tá não O que? Esse cara não é o diretor? Mas ele estava aplicando a prova Como é que ele matou alguém? Ele estava aplicando uma prova semestral Mas o filme aconteceu no primeiro dia do ano letivo Ele precisa aprender a mentir melhor Se isso é enigma Se isso é enigma, cara Não é possível Tá errado Tá errado Mas eu não estou surpreso Porque eu dou um som dos 5% Quarto enigma, pessoal Um homem solitário Vamos lá Vamos prestar atenção Um velho solitário morava em uma casa nos subúrbios da cidade Ok Ele levava uma vida tranquila Talvez fosse um chefe de família Porque nunca deixou a sua casa por muito tempo Ok Era uma sexta-feira de verão Quando o jornaleiro se aproximou e chamou o homem Ele não obteve nenhuma resposta de dentro da casa Olhou pela janela e Oh, não! Viu o homem em uma poça de sangue Quando a polícia chegou Encontrou o jornal de terça-feira Duas garrafas de leite morno E uma garrafa de leite frio No dia seguinte O assassino foi preso Você sabe como a polícia descobriu o assassino tão rapidamente? O quê? O quê é isso, rapaz? Os únicos suspeitos são O jornaleiro E o leiteiro Aí é que tá Só pode ser o leiteiro Porque o leite tá morno Ou seja Ele chegou Ali há pouco tempo Ah, ele traz o leite morno? Não Não, ele traz Ele traz gelado E ele ficou morno Porque é verão, não? É verdade! Então é o jornaleiro Porque o jornaleiro Deixou de colocar O jornal ali Mas o leiteiro Continua vindo E o leite frio É que ele deixou isso na manhã O jornaleiro sabia Que ele não ia pegar o jornal E ele parou de entregar É exatamente isso Hummm Vamos ver? Foi o jornaleiro, obviamente Aê! 5% dos mais inteligentes Conseguem resolver! Legal, legal, legal Tô feliz Tô orgulhoso de nós mesmos Mas você viu Que o negócio do verão Não tinha nada a ver, né? Não Mas era só pra Era só por causa do leite morno Era pra enganar o leite morno Então, mas 4 de junho Não é verão Não Mas tudo bem Mas tudo bem, tudo bem Mas isso aí foi um erro aí Do canal incrível Não o nosso Quarto enigma, pessoal As duas pílulas Como vamos resolver isso aqui? Um assassino em série Tinha uma prática muito específica Ele sequestrava as pessoas E as fazia tomar Uma de duas pílulas Uma era inofensiva E a outra era um veneno Qualquer que fosse a escolha da vítima O assassino ingeria a outra E o esquema se repetia continuamente As vítimas tomavam suas pílulas com água E morriam O assassino sempre sobrevivia Como é que ele sempre ficava com a pílula inofensiva? Tá Pelo que dá pra ver Ele desafiava as pessoas A tomar Tipo, olha só Vamos fazer um jogo, ó Tem uma pílula com veneno E a outra pílula é... Na boa Qual que você escolhe E eu escolho a outra Quem morrer, morreu É basicamente Uma roleta russa de pílulas de veneno Bom, o cara podia ser um mágico Que daí ele sempre tira da mãozinha Sim, mas eu... Não, eu acho que eu sei Essa aí, hein Ela falou que Ele sempre tomava a pílula com água Ah Olha, o copo dele tá cheio ali, ó Ah Vamos ver de novo Vamos ver de novo Eu quero acertar isso aí Ah, o assassino não tomava com água Ele sempre sobrevivia Ele sempre sobrevivia É isso, é isso, é isso Eu acho que é, né Boa, boa O assassino estava enganando a todos O veneno estava no copo de água Que suas vítimas bebiam Ah Que injusto Mas ele é um assassino em série Então tá na boa Penúltimo, Enigma Vamos ver se a gente consegue Janelas congeladas Uma vez em um dia de frio de inverno Aconteceu uma tragédia João encontrou seu amigo morto Em sua própria casa Caraca João chamou a polícia E disse que estava passando Pela casa de Tiago Quando decidiu chegar para vê-lo Ele bateu na porta E tocou a campainha Por um longo tempo No entanto Tudo se manteve em silêncio Talvez Tiago não estivesse em casa Mas João podia ver uma luz no quarto Através de uma janela congelada Ele respirou no vidro da janela congelada E viu Tiago no chão Inesperadamente A polícia prendeu o João Como o principal suspeito Por quê? Tem alguma coisa a ver Com o bafo dele no vidro, cara Como que ele, ao invés de ele passar a mão para tirar o vapor da neve Ele soprou? Será que só funciona respirar por dentro? Ah! Para tirar o gelo Para tirar o gelo E daí ele estava na verdade dentro Ele tentou enganar todos Com essa atuação de tocou a campainha do Tiago Mas na verdade ele tinha entrado por dentro esse tempo todo E olha aqui, ó E a pegada está indo para trás aqui, ó Você está vendo aqui? Sim Parece que está indo para trás Hum, essa pegada está diferente Parece que ele saiu ao invés de ter entrado Vamos ver então Obviamente, João não pensou bem no que disse Ele não seria capaz de descongelar o vidro da janela Pois geralmente se congela por dentro Ah, olha aí! Boa! Boa! Caraca, Rafael Tu é muito esperto, meu Essa foi tua Meu, estou me sentindo muito inteligente depois desse vídeo, hein? Caraca, é os 5% mais inteligentes, meu Nossa, incrível Vamos lá para o último enigma Chamado Substâncias Químicas O que será que vai ser esse enigma aí? Vamos descobrir agora Esse aqui vai ser o mais difícil, hein, pessoal? Vamos lá Um famoso químico foi assassinado em seu próprio laboratório Não foram encontradas evidências Exceto um pedaço de papel com nomes de substâncias químicas No dia em que ele foi assassinado O químico teve três visitas Sua esposa, Mary Seu sobrinho, Nicholas E seu amigo, Jonathan A polícia prendeu o assassino imediatamente Como eles souberam quem era? Está escrito aqui, ó N-C-O-L-A-S É o Nicholas Porque ele escreveu nos nomes de elementos químicos Muito fácil Essa nem precisava dos 15 segundos A resposta estava escondida na folha de papel encontrada junto ao corpo Essa nota realmente tinha uma pista Se você combinar o símbolo das substâncias químicas no papel Você obterá um nome Nicholas Mesmo morrendo, esse homem pensou como um verdadeiro químico Nossa, parabéns aí ao Walter White que morreu Mas conseguiu derrubar o assassino, cara Muito bom, meu Muito bom Curto muito esse tipo de vídeo Curto muito pensar em enigmas E... Confesso Sou um grande fã do canal Incrível também Tem alguma coisa pra falar, Rafael? Cara, eu quero falar que eu sou muito inteligente Boa E se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o seu gostei E se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E pra você que está se inscrevendo agora Saiba que você é miau Então coloca aí nos comentários Hashtag Sou miau Porque todos nós fazemos parte Dessa família de miaus galácticos Pessoal, muito obrigado por tudo Todos nós fazemos parte dos 5% E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau 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 Tchau